Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, a prova Vanessa está aqui novamente para começarmos, né, ou darmos aí continuidade às nossas videoaulas de hoje, estudando, observando aí assuntos muito interessantes e aí neste momento, né, assuntos que aí vão tratar da sua construção enquanto pessoa. A gente está trabalhando aí com projeto de vida, com observação daquilo que vai favorecer, que vai lhe ajudar na construção aí das suas metas, né, no alcance das suas metas, dos seus objetivos, na construção da sua vida. E a gente vai saber então, dando aí continuidade sobre o que nós estudaremos na videoaula de agora. Vamos lá? Olhem só, trazendo aí novamente a temática geral, educação para a vida, a gente já observou a importância de percebermos a construção da nossa identidade e de entendermos aí o quanto essa construção, né, favorece aí o alcance dos nossos objetivos, do traçar das nossas metas, daquilo que a gente pretende ser. Então aí é muito importante pensarmos aí nos vários projetos, quando a gente estabelece, né, tudo que a gente deseja para o nosso futuro. E a gente percebeu aí o quanto a construção da nossa identidade é algo importante. Mas agora a nossa videoaula tem uma outra temática. O tema é esse, ó, eu estou crescendo. Quando vocês pensam aí nessa temática, eu estou crescendo, o que é que passa pela cabeça de vocês? O que é que vocês imaginam aí, ó, um bebezinho, uma pessoa já idosa? Quantos anos você tem? Será que você está igual desde que você nasceu? Ou houveram aí transformações, houveram mudanças no seu corpo, na sua forma de agir, nas suas ações e atividades cotidianas? Hum, olhem só, como isso se relaciona, não é, na construção de nós enquanto indivíduos? São muitos os questionamentos, não é? São muitos aí os direcionamentos e possíveis respostas para tudo que a própria perguntou. Mas aí a gente vai observar, estudar, porque é muita atenção neste momento, para a gente perceber aí qual a informação, né, sobre esse tema, eu estou crescendo, a prova vai trazer na videoaula de hoje, para a gente observar, né, se apropriar dessas informações e utilizá-las aí para melhorar, né, para aprender, para agir melhor na construção aí de você, não é? Da sua pessoa, da sua identidade, enquanto indivíduo, enquanto aluno, enquanto filho ou filha, não é? Enquanto pessoa que faz parte aí de um mundo que não está sozinha. Então olhem só. A pró começa aí trazendo justamente a imagem de uma criança, percebendo aí através de unidades de medida, não é? Porque a gente percebe esses tracinhos aí atrás dela, como medida de comprimento, acredito que você já tenha estudado, já tenha observado, não é? Isso aí nas aulas de matemática e a gente consegue observar aí que a criança está percebendo que a sua altura está se modificando, não é? A mãozinha dela aí para cima indica, né, o quanto ela percebe que ela cresceu. Você aí já parou, né, para tirar a sua medida, medir aí a sua altura e aí fazer uma comparação de repente com a altura que você tinha aí há um ano antes ou há dois anos antes ou de repente aí enquanto você era bebezinho? Hum, olhem só, né? Se você pedir aí a mamãe, a vovó, alguém, né, para observar o seu cartão de vacina, eu tenho certeza que vai estar lá anotadinho, ó, quantos centímetros você tinha quando era bebezinho aí com um mês, com dois meses, não é? Quando se faz aí esse acompanhamento, né, se pode observar esse processo de crescimento acontecendo. Mas quando a Pró fala aí em mudanças, em transformações, em perceber que a gente vai mudando no decorrer do tempo, a gente percebe aí que a altura é apenas uma das características. Em todas as fases de desenvolvimento aí que as pessoas passam, né, a altura, o tamanho aí, ó, é uma das características que sofre transformações, que passa por mudanças. Mas outras mudanças também acontecem no nosso corpo, acontecem inclusive na nossa forma de agir e de pensar e também entender as coisas que estão ao nosso redor. E aí essas transformações, elas passam por fases. Porque nós, enquanto seres vivos, e a gente já aprendeu, não é? Que os seres vivos, eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, não é? E depois eles finalizam aí o seu processo, o seu ciclo de vida, eles vão morrer. Porque se é um ser vivo, também vai finalizar essa vida aí num determinado momento. E aí quando a gente pensa em todo esse processo de mudança, de transformação, a gente lembra aí que os seres vivos passam por fases. E nós, como seres vivos, passamos por fases diferentes. A Pró pediu aí na aula anterior que vocês produzissem um autorretrato, né? Se olhassem no espelho. E aí a Pró já aproveita este momento e essa reflexão, percebendo como você se vê hoje, para que você já comece a pensar. Você se vê hoje, a sua imagem reproduzida, ela é igual à imagem de anos anteriores, né? De anos antes, será que vai ser igual anos depois? Então a gente já percebe aí que as mudanças estão na altura e está também em outras características, certo? E aí a gente inicia observando, não é? Alguns direcionamentos, algumas questões, para a gente já pensar em quais são as respostas que essa videoaula vai nos trazer. Vocês sabem quais são as fases da vida? Lembra aí que a Pró falou que a gente passa por fases, né? Desde o nascimento até a velhice, né? Depois mesmo, aí quando a gente chega na parte em que a vida se finda, em que nós, como seres vivos, aí vamos morrer, a gente passa por diversas mudanças, por diversas transformações dentro desse ciclo de vida. E aí essas transformações, elas estão dentro de fases. E você sabe aí quais são essas fases, né? Você sabe também de que forma o desenvolvimento do nosso corpo acontece? É só o comprimento que muda? Ou tem outras mudanças, tem outras alterações? Olha só. Como vocês se percebem em relação às transformações do corpo? Já pararam para perceber aí o que é que tem de diferente no seu corpo? Tem algo mudando? Tem algo que já mudou? Será que todo mundo é igual? Muda ao mesmo tempo? Olha só, né? Muitas perguntas. E aí vejam só. Para a gente observar todo esse processo de transformação, a Pró falou que a gente passa por fases, não é? Mas você sabe o que é fase? A Pró foi lá no dicionário e buscou o significado desta palavra. E aí a gente já vai iniciar, não é? O nosso estudo. Olha só. Fase significa cada período, cada uma das etapas de algo em desenvolvimento ou do que sofre sucessivas alterações. As fases do tratamento. É um exemplo. Cada um dos aspectos que os planetas e que a Lua expressam de acordo com suas órbitas ao redor da Terra. E tem o exemplo aí de fases da Lua. Então a gente observa que a palavra fase, ela é utilizada em diversas situações. Mas a situação que a Pró que é que vocês observem aí, para essa definição, né? Para esta palavra, é quando ela expressa aí, ó, período. Cada uma das partes, das etapas de um processo. E por que a Pró que é que vocês observam? Porque lembra aí que todos os seres vivos, né? Passam por duas etapas da vida. O nascimento, que é quando a vida aí começa, não é? E também a morte, que é quando a vida se encerra. Lembrando aí que a vida, na verdade, né? Ela já tem aí seu processo inicial desde a gestação. Porque aí vai ter o coraçãozinho batendo, né? A construção do corpo, dos órgãos, né? Mas assim, a vida em relação ao meio social começa aí, né? A partir desse momento de nascimento e vai até a morte, né? Que é a finalização, o encerramento aí desse ciclo de vida. Mas quando a gente pensa aí na vida humana, a gente observa que a vida humana, ela está dividida em fases. E aí do nascimento, né? Até o ciclo da vida se encerrando com a morte, o ser humano vai passando por transformações, por mudanças. E aí a forma dessa divisão varia bastante. Porque pode variar em relação ao desenvolvimento que é individual, né? Muitas transformações no corpo, apesar de existir datas, né? Apesar de existir idades para cada fase, elas não vão acontecer ao mesmo tempo, né? Da mesma forma para todas as pessoas. Porque cada um vai ter aí as suas individualidades, as suas particularidades. Mas no contexto geral, né? As fases da vida são divididas em infância, adolescência, a fase adulta e a velhice. Então a gente já estabelece aí quatro fases principais para esse processo de desenvolvimento aí, esse processo de ciclo de vida dos seres humanos. E aí, olha em som. Quando a gente pensa em infância, o que a gente precisa observar dentro dessa fase? É a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Ela é um período aí de muita aprendizagem e novidades. É um processo em que o indivíduo chega ao meio social, né? Que vai ser inserido ali no contexto da família, da escola. Então é um processo de construção, de aprendizagem de muitas coisas. É na infância que as pessoas vão aprender a falar, se comunicar, vão aprender a andar, vão começar a ir para a escola, né? Ter contatos aí com as leituras. Então vai aprender a ler, escrever, ver, se familiarizar, não é? Com o contexto social em que ele deve estar aí inserido. Então neste processo aí do nascimento até os 11 anos, os seres humanos vivem a fase da infância. E aí depois da infância, né? Que foi aí até os 11 anos, se inicia a adolescência. A adolescência, ela costuma ir dos 12 aos 20 anos de idade. Porque a Pró fala assim, costuma. Lembra aí que a Pró falou que apesar de existir determinações das idades, né? Muitas transformações podem ter uma variação? Exatamente, né? Tem pessoas que vão aí, dentro do seu processo de desenvolvimento, apresentar características de adolescente antes dos 12, não é? Ou completar os 12 e mesmo assim ter todas as características físicas da infância. Então aí isso pode ter alguma variação de acordo com a particularidade de cada indivíduo. Mas no contexto geral, a adolescência se inicia aí aos 12 anos e se finaliza aos 20. E aí é nessa fase que ocorrem muitas transformações no corpo e também na nossa mente. A adolescência é um período aí de transição, né? Quando o indivíduo deixa de ser criança, sai da infância e se prepara para a próxima fase, que é a fase adulta. Então a adolescência é um processo, é uma fase aí que acontece muitas transformações físicas, porque tem muitas transformações no corpo, mas também na mente, nas questões emocionais, nos pensamentos, nas opiniões, porque esse processo de transição é muito importante. É o deixar de ser criança e se preparar para ser adulto. E aí a gente percebe transformações diferentes em relação ao corpo das meninas e o corpo dos meninos. E aí são muitas as transformações, olhem só. Nas meninas, os seios se desenvolvem, o corpo se apresenta mais arredondado, o quadril tende a se apresentar mais largo e surge aí a menstruação, né? Que é a possibilidade aí da geração dos filhos, é quando o corpo aí começa a se preparar para esse processo. Isso no corpo das meninas. Mas aí as transformações que acontecem no corpo dos meninos, aí são diferentes, né? Porque o corpo do menino é diferente. E aí nos meninos, as transformações passam pela voz, né? Porque a voz começa aí a engrossar, ficar mais grave. E algumas vezes, no início dessa mudança, a voz pode até parecer um pouquinho desafinada, né? Dentro do processo de ajuste aí da mudança de voz. Nos garotos, também podem surgir pelos no rosto, né? Formando a barba e o bigode. A Pró mostrou aí as mudanças principais, as mais perceptíveis. Não é a que a gente consegue observar, visualizar de forma aí mais fácil. Mas aí diversas outras mudanças acontecem também no corpo do menino e que são diferentes das mudanças que acontecem no corpo da menina. Isso na fase da adolescência. E aí lembra que a Pró falou que a fase da adolescência é uma fase preparatória, não é? É uma fase aí de transição, preparando aí o indivíduo para deixar de ser criança e passar a ser adulto. Porque a próxima fase aí que a gente vai observar é justamente a fase adulta. E olhem só, a fase adulta, ela se inicia aos 20 anos. Então no período em que se termina a adolescência, né? Então 21 anos de idade começa a fase adulta. E aqui as mudanças que ocorrem na adolescência normalmente já se estabilizaram, né? Tanto as mudanças físicas quanto também as mudanças emocionais. As mudanças relacionadas ao pensamento, às opiniões, ao modo de ser. E aí é esse período aí que normalmente se inicia a faculdade, se inicia o trabalho, se inicia a projeção para a constituição de uma família. Então vai acontecer aí o casamento, né? E aí tudo isso vai sendo observado como um aumento de responsabilidade. Então é quando a pessoa assume aí mais responsabilidades, é justamente dentro dessa fase. Lembrando aí, não é? Que pessoas podem assumir certas responsabilidades da fase adulta, ainda na adolescência, diante aí, diante aí das diferenças, não é? Do contexto social e também aí das realidades de cada um. E aí saímos da infância, passamos pela adolescência, agora estudamos sobre a fase adulta. E aí chegamos na última fase, que é a vernice. Isso. Olhem só. Há alguns anos, o início dessa fase se dava aos 60 anos de idade, época em que muitos se aposentavam. Então a velhice era entendida como fase da vida do ser humano, que se iniciava a partir dos 60 anos. Hoje, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, afirma que podemos considerar que a velhice, na verdade, se inicia a partir dos 75 anos. Então a gente já observa aí que a fase adulta, ela se estendeu um pouquinho. Ia só até os 60 anos, mas agora a gente já entende aí, né? Que a velhice, ela se inicia a partir dos 75. E isso segundo a OMS. Diante dos dados, né? Diante das pesquisas, que se observa que a expectativa de vida aumentou, né? Que as pessoas, hoje em dia, com 60 anos, com 70 anos, ainda estão em uma fase produtiva. Muitas ainda estão trabalhando. Então já se compreende aí que a velhice pode ser observada em seu início, numa idade aí mais avançada. Segundo a OMS, a partir dos 75 anos. E aí pra gente compreender um pouquinho e entender, né? E fazer também uma relação com tudo, né? Que a gente tá estudando e percebendo em relação ao nosso desenvolvimento, às fases que nós passamos aí no decorrer do desenvolvimento da nossa vida. A PRO trouxe uma leitura. E por isso a PRO convida agora vocês pra fazermos a leitura. Olhem só, vamos ler. Então aí a gente vê um livro de Pedro Bandeira que se chama Mais Respeito. Eu sou criança. A gente não vai fazer a leitura do livro, né? A PRO retirou aí o texto pra que a gente possa fazer a leitura, né? Desse texto e observar fazendo a relação, as comparações, as reflexões com o que a gente tá estudando nesta videoaula. Então olhem só. Mais Respeito. Eu sou criança. A PRO vai ler aí, ó, em voz alta e você pode acompanhar a leitura junto comigo. Já aproveita aí pra treinar um pouquinho a oralidade, certo? Então a PRO vai começar devagarzinho pelo título e você pode ir acompanhando a leitura junto comigo. Tá bom? Vamos lá? Mais Respeito. Eu sou criança. Pedro Bandeira. Prestem atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei. Por isso eu vou lhes lembrar. Pra que ver por cima do muro, se é mais gostoso escalar? Pra que perder tempo engordando, se é mais gostoso brincar? Pra que fazer cara tão séria, se é mais gostoso sonhar? Se vocês olham pra gente, é chão que vem por trás. Pra nós, atrás de vocês, há o céu, há muito, muito mais. Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes? Mas se tudo o que fizeram já fugiu de sua lembrança, fiquem sabendo o que eu quero, mas respeito. Eu sou criança. Hum, olhem só que lindo, não é? A gente vê aí um texto poético, não é? Um poema, porque a gente vê a composição aí, ó, dos versos, estrofes. A gente vê a presença de rimas, que são características desse tipo, né, de texto, desse gênero textual, que são aí os poemas. E aí, sobre o que o poema fala? Você gostou de fazer a leitura, não é? Achou interessante, conseguiu compreender a mensagem trazida pelo texto? E aí a pró traz alguns questionamentos pra gente perceber, tentar interpretar aí, né, o nosso, trazer o nosso entendimento daquilo que Pedro Bandeira expressou no seu texto. Quais as coisas que a criança faz e o adulto não faz? Vocês gostam de serem crianças, né? Por quê? Por que vocês acham que os adultos são tão diferentes das crianças? O texto é expressa, né, através aí das suas palavras, das rimas, de toda a magia dos textos poéticos, né, questionamentos relacionados ao que criança faz e que adulto faz de forma diferente. Então a gente já percebe, né, que as ações de uma criança não são iguais, ou pelo menos não se espera, né, que sejam iguais às ações de um adulto. Então a gente observa aí que a fase traz, as fases da vida traz mudanças relacionadas à parte física, mas também traz relacionadas às ações, né, relacionadas àquilo que pensa, que se faz, que se observa, né, como correto, como melhor, como mais divertido. Porque quando a gente fala em transformações, em mudanças nessas fases da vida, como a Pro já explicou, a gente tá falando de mudanças físicas, que são muito aparentes, não é? A gente observa aí o tamanho da gente muda e diversas coisas no nosso corpo muda, mas a gente tá falando de transformações também na nossa forma de pensar, não é? Transformações aí em relação às nossas opiniões, em relação ao que a gente acha certo, ao que a gente acha errado. E a Pro já lembra aí da formação da nossa identidade, não é? Junto aí com todo esse processo de transformação, de vivências, de experiências, aí nós vamos nos construindo como sujeito, construindo a nossa identidade, percebendo todas essas vivências que são diferentes em cada fase. E aí, olhem só, não é? A Pro traz essa imagem aí pra gente perceber quem é que vai estar ali desde o nosso nascimento, não é? Que vai nos acolher e que vai passar junto conosco por todas essas fases da nossa vida, não é? O nosso primeiro grupo social de contato, que é a nossa família. E por que a família, então, ela é importante? Olha só. Ela é a principal responsável pela educação. É o porto seguro que, de forma consciente e inconsciente, transmite valores e crenças que, ao longo do tempo, são absorvidos de acordo com os exemplos de atitudes e comportamentos dos adultos ao seu redor. Então, tudo que a gente aprende de bom, né? Tudo que a gente aprende como correto, todas as nossas opiniões, a formação do nosso caráter, daquilo que a gente considera ideal, né? Do conhecimento dos nossos direitos e deveres enquanto pessoa. Ela se inicia dentro do primeiro grupo social que nós temos contato, que é a nossa família. Então, a família vai ser o grupo social que nos acompanha desde o nascimento até, não é? Finalizarmos o nosso ciclo de vida. E aí, ela vai nos acompanhar, trazendo todas as orientações que são importantes. Trazendo também todo o acolhimento que nós, como seres humanos, precisamos. E aí, há para trás ainda, né? A lembrança que é muito importante. A gente perceber que as famílias, independente aí da sua constituição, se é só um pai, se é só a mãe, se é avó, se tem tia, se tem tio, se é uma família, de repente, adotiva, não é? Não importa essa constituição, importa, né? Que ela ofereça tudo em relação a o que cada criança, o que cada indivíduo precisa em sua formação, né? E esse tudo que a profala se resume aí na palavra amor, se resume aí nas palavras respeito, proteção, nas palavras carinho, afeto, cuidado, tudo que as famílias, independente de como elas sejam formadas, elas podem passar, elas podem trazer para cada indivíduo. Então, quando a pró fala aqui na importância da família, a pró quer deixar bem claro aí, né? E observar junto com vocês que, independente de como a sua família seja formada, ela é importante, né? Para a sua construção, para a sua constituição, para o seu acompanhamento diante das fases da vida que você está passando e vai continuar passando aí no seu ciclo de vida. Importante aí na construção da sua identidade. E aí, para finalizar, para trazer essa imagenzinha aí, a gente observa, não é? Os graus de parentesco, de como as famílias, elas podem ser constituídas e que isso pode ser de diferentes formas, mas como sugestão de uma atividade, de um exercício para você pensar aí na sua família e lembrar da importância dela para a sua vida. Faça um desenho aí de uma árvore genealógica, não é? Como é que a sua família é constituída, né? Como é que ela é formada? Quais são os seus parentes mais próximos? Quem você considera ali como alguém muito importante para a sua construção enquanto pessoa, enquanto indivíduo? Então, faça aí a sua árvore genealógica, observe aí os seus parentes, escreva os nomes, faça desenho e lembre-se, não é? A família é muito importante, independente de como ela é formada. E aí a pró finaliza justamente observando, né? Esta frase que diz assim, ter uma família significa que você faz parte de algo maravilhoso. Pois é, independente de como a sua família é formada, se é grande, se é pequena, quem constitui esse grupo, não é? Entenda aí a importância dela para a sua vida e para o acompanhamento nas várias fases que você passa e passará aí na sua vida inteira. E aí a pró finaliza a nossa aula aqui, tá certo? Mas a gente se encontra aí, ó, num próximo momento, numa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!